A empresa paga dia 10, a empresa está certa ou não? Esta situação é bem comum de acontecer nos trabalhos em nosso país. O empregador pagar o salário dos seus funcionários apenas no dia 10 ou até mesmo depois dessa data. Mas, como eu já disse aqui em mais de uma oportunidade, o salário deve ser pago ao trabalhador até o quinto dia útil do mês seguinte ao que ele trabalhou. E esta data não corresponde ao dia 10, é antes disso. Ou seja, o trabalhador está recebendo em atraso se receber o seu pagamento no dia 10 de cada mês. Desta forma, em um processo trabalhista, se o empregado comprovar que sempre recebe o seu pagamento em atraso e, com isso, não consegue honrar com seus compromissos em dia, pagando juros, sofrendo cobranças por parte dos seus fornecedores, o empregador pode ter que pagar uma indenização por danos morais, uma indenização financeira ao trabalhador. Sabia dessa, trabalhador? Compartilhe o vídeo com seu amigo que sempre recebe o salário em atraso. Ele precisa saber desta informação. Se inscreva... Se inscreva...